Fala aí galera, beleza? Sou o Jack, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E hoje aqui, vamos na quest do Madrazo E no caso, eu preciso de um carro Ou um veículo Mas eu não tenho E eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar correr até lá Enquanto eu vou mexer no meu headset Por isso deve ter feito um barulho aí Mas... Merda, só tem um carro bosta, mano Que saco Acho que o melhorzinho vai ser esse Não, acho que esse aqui é melhor Provavelmente todos são uma bosta, né? Vocês estão ligados Mas... é Fazer o que, né? Mas vamos lá E... É, vamos lá, né, na quest Simples assim Caraca, tinha que ter um carro bom aqui Putz, são dois quilômetros, acho que vale a pena sim Vamos pegar, que esse carro aqui é bem decente Inclusive, acho que eu já joguei algumas vezes Com esse carro Tenho quase certeza que eu já joguei com ele no online também Mas, não sei Talvez não, talvez sim Então tu faz Mas vamos lá, caraca, esse carro é bem melhor Mas, no caso aqui é a quest do Madrezzo Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa que libere pra poder jogar com o... Como que chama? Com o Trevor e o Maikão Eita porra Bug aqui de... A gente não tá carregando o mundo Tá dando uns pop-ups E, espero que não zoe a gravação, né? Caraca, nossa, mãe Tá tudo bugado, véi Mas, caraca, nossa, escroto Mas é o seguinte, é... Pra quem não sabe Nos episódios passados aí O Trevor fez uma cagada com o Maikão E... Opa E ele fudeu com o Maikão No serviço do... Do Madrezzo Ah, não vou roubar isso aqui não Achei que era outra coisa É... Então aí O que aconteceu é que Eles não podem ser utilizados agora Caraca, nossa, eu tô dirigindo muito mal Dirigindo no teclado é muito ruim Nossa, eu achava que era um pouquinho melhor Mas depois de dirigindo o controle Nossa, mãe Tô muito pior Mas tudo bem, né? Não tô tão ruim Até tem gente que vai bem pior, né? Sempre tem uns... Ô, cacete Ahn... Ih, carai Nossa, mãe Acho que machucou Oh, o cara tá atrás de mim, velho Ah, não Eu tenho que... Tenho que atropelar o cara Puta que pariu, mano Polícia? Ai, caralho Ah, agora o cara tá assim, né? Vai se fuder Que bosta O cara me... Me fez a polícia chamar aqui Que bosta Eu tô na vibe de fazer os vídeos mais curtos Mas eu não consigo, galera Eu tenho que... Eu tenho que matar o cara Sou praticamente obrigado, né? Mas tudo bem A gente também já tá aqui Então é só fugir da polícia Que tá tranquilo Tranquilão numa boa Ah, e aqui acho que é bom, hein? Se a gente for aqui Provavelmente rola de fugir Vou fazer o seguinte Eu vou dar aquela observada E ver por onde os caras estão indo E aí eu tento... Tento ficar aqui assim Opa, um negócio abre, velho Nossa Isso é um portão Isso é um portão, cara Puta que pariu Nossa Caralho Aí sim, hein? Caralho Nossa Nossa Ele mostra onde fica Caralho Por isso que esse jogo é foda, mano Isso aqui foi lançado no Playstation 3 e Xbox 360, né? Pra quem não lembra Então, puta que pariu, mano Parabéns pros caras Que conseguirem fazer essa porra rodar, velho Nossa, mãe Caralho Mesmo que não fossem os gráficos Tipo, mano Vai se foder Olha a qualidade do jogo, né? Mas tudo bem Chegamos aqui Na casa do Michael E vamos ver o que tá acontecendo, né? Onde você está, mano? Onde você está, mano? Onde você está, mano? Ah, hey Eu tive que ficar meio quebrado por um tempo Sim, aquele bom Mexicano que nós nos conhecemos Eu e Tieta fez esse trabalho para eles E nós saímos Você tem que ser brincadeira Eu gostaria que eu fosse Então, onde você está agora? Descubro Out by Alamo Sea All right, well I'll hit you if I find anything Absolutely Ah, oh, hey Trevor's got his wife Trevor's got a wife? No, no The Mexican's wife What? Shit, I don't know what to say about that one Nothing Nothing to say about that Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Now bring me my coffee I'm gonna cut your arm off Absolutely Who the hell's that? Your maid? Business partner Good guy Very loyal Ron, Ron That is Michael And this Is Patricia Listen Beautiful You know, I'm sorry about everything that's happened And that, you know I can't guarantee no harm's gonna come to you Might have to chop you up into little pieces Before spraying your pulp mess down the drain But I really hope it doesn't come to that I appreciate your honesty You are a good man I can see that You need your eyes examined then Ron You miss me? Yeah, Trevor A bit, I mean How's the fucking business? I tried If you're gonna give me a sob story I'm gonna rip your fucking throat out And shove a turd down the hole It's not a sob story It's just not quite come good yet But I heard about something To do with Meriwether Those assholes Big cash of weapons they got coming in So I thought you might want to, uh Requisition it Fantastic Fantastic Let's go I'm in Whoa, no, 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 not you Sit down You're a wanted man Stay low And watch her, okay? She's a good lady Let's go, Ron Good to meet you, Michael Fucking come on, let's go The weapons are coming in by air We've got a plane over the air strip Great, let's go Beleza, então a gente tem que Entrar num avião? Ah, tá, o nosso avião, pelo jeito Mas, pô, o cara tá com a mulher ali Mas, beleza, né? Gonna take out a private army on the ground, Ron You're impressive The late, great Michael Townley Not so late and not so great, right? No longer called Townley The years have not been terribly kind What's the end game, man? We had a good thing going without him If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron I want reward cards Merchandise Just the plane I need to take on a heavily armed tax-funded militia Sent on a corporate treadmill Get in touch with my Mexican contact Tell them we got some guns to sell Beleza, então, pelo jeito, a gente tem que voar aqui Até um avião de carga Que eu não sei muito bem onde tá Embora eu mostre no mapa, eu não sei onde ele esteja Mas, vamos lá, né? Vamos tentar subir aqui E, cara, esse avião é muito ruim, mano Olha a cara dele Já dá pra ver que é uma bosta Caraca, ele não sobe, velho Sobe essa porra Nossa, ele tem que ter uma pista com uma... Como que chama? É... Uma elevaçãozinha lá pra... Fazer alguma coisa com o avião subir, mano Cara, deixa eu ver alguma rádio aqui Não, peraí, deixa eu voltar aqui Essa aqui tava interessante, até Mas é o seguinte A gente tem que voar o mais baixo possível Pelo jeito Para os caras não nos verem Eu posso voar bem baixo Não sei se eu vou bater, né? Aí não conta, né? Mas, eu não sei também se aqui, assim, eu preciso voar suficientemente baixo Fala que esse avião é tão ruim que a pilotagem do cara é o máximo E o avião ainda fica balangando, velho Ah, ali o avião Não disse que tínhamos que ele levá-lo no ar Se tínhamos algum tipo de disparo Eu pensei que eu disse isso Você disse É, mas é só que eu não vejo como você está indo, cara Ah, você vai ver O avião no ar vai gerar tensão Você quer que eu coloque a minha cabeça no ar? É Caraca, eu tenho que voar bem baixo mesmo Tipo, eu tenho que voar no nível das plantas, velho Aí é complicado, né? Mais, mais dificilzinho Mas tudo bem Vamos tentar passar aqui por baixo Beleza, eu estou falando que não é para entrar lá no espaço aéreo do Forte Porque No caso, se eu entrar, eles vão começar a me atirar, né? A gente sabe disso Pelo menos hoje em dia Mas... É, eu não preciso entrar É só dar a volta aqui Mais tranquilo até E também eu fico um pouco mais baixo Mas beleza Beleza, então a gente passou ali Não precisou passar pelo meio Deu tranquilamente pra passar dando a volta Mas a gente vai curtindo aqui Passeiozinho de avião Bem tranquilo Caraca, só não explodiu o avião Eu tava olhando outra parada Geralmente eu olho o mapa pra ver onde tem as coisas É esse meio segundo aí de diferença É foda Caraca, eu tava pitando o que, mano? Eu não tava nem pouco perto de ficar perto da terra Tipo, vai se foder Mas tudo bem, né? A gente tá indo aí Tão tranquilo, numa boa Curtindo uma musiquinha tranquila Caraca Eu tenho que ficar perto do lago, mano Merda Porque ele tá calculando Como se eu tivesse na ponte Certeza Aí, tipo Dá ruim É basicamente isso Mas Vamos aqui E, cara Quando que eu vou chegar perto dessa bosta? Tipo, eu só tenho que chegar, né? Não sei Não sei se tem que fazer alguma outra coisa ou não Mas Sei lá, velho O avião parece que tá ficando mais perto Cada vez mais perto Mas Não sei não, né? Eu não confiaria nisso Mas o foda é que essas missões principais Elas têm um script, né? Então Não tem muito como saber No caso é que eles ficam conversando, né? Como sempre Tentar passar assim Ih, rá Agora passar do outro lado aqui Nossa, o cara é muito bom, né, velho Nossa, o cara é profissional Tipo Não, né? Mas tudo bem Ahn Eu sei que aqui tá foda, velho Certeza que eu Ih, caralho Vou ter que passar aqui do lado Eu tô avisando a entrada Dentro do túnel Mas acho que não Beleza, então consigam aqui Acho que Se eu ficar assim Não vou perder mais Que é ótimo Mas vamos lá Mas vamos lá Mas vamos lá Mas vamos lá Eu sou só um alinhoso Outrastando essas plantas Quem é você? Não haverá mais protestantes Contra a violência polícia Isso foi o que eu estou fazendo Não identifica o aeroporto Diverta o seu corso E nós vamos ter forças a te atingirar Sério? Você me atingirar? Bem, isso parece um pouco extremo, não é? Não tem que sair da base Eu peguei o indivíduo E eu peguei o peito Eu vou te dar um alinhoso Final warning Diverta ou você vai estar atingindo Eu vou te dar um alinhoso Meu oi é em suas mãos Eu vou te dar um alinhoso Nós vamos te dar um alinhoso E nós estamos prontos Para se enganar Eu vou te dar um alinhoso 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 Beleza, então a gente vai ter que entrar Dentro do avião Com essa porra aqui, mano É sério? Nossa, mãe Será que dá pra fazer isso daí normalmente? Acho que não, né? Mas tudo bem Ou dá, né? Sei lá, velho Beleza, vou matando aqui todos os caras É... Vamos trocar de cover aqui Ih, caralho Cover não é espaço Mas tudo bem Se eu ficar aqui, será que o carro desce? Vamos esperar Qualquer coisa, fodeu Mas beleza, né? E, pô, espero que vocês estejam gostando aí do vídeo A gente tá com bastante ação agora, né? E vai ter mais ação ainda Opa Mas é o seguinte, deem like, deem favorito Caso vocês estejam gostando do vídeo E... Caraca, eu não consigo subir Também comentem, né? E se inscrevam no canal E, cara Por que você tá apontando uma arma pra mim e não atira? Mas tá bom, né? Bom pra mim Beleza, a gente vai pilotar um avião aqui, pelo jeito Ou não, ou sim Caraca Caraca, nossa, beleza Eu tenho que pousar aqui o avião Adoro pousar o avião Cara, esse aqui é um belo avião, né? Mas, vamos lá A gente vai pilotar um avião aqui, pelo jeito que você vai pilotar um avião aqui A gente vai pilotar um avião aqui, né? Vamos fazer isso aqui da maneira certa Caraca, velho, isso aqui vai ser complicado Eu tô muito rápido, mano Tipo, de verdade, se o cara estiver fazendo isso, ele é maluco, né? Então, estamos corretos, né? Que a gente tá com o Trevor Beleza, então vamos tentar pousar aqui Vamos lá, vamos lá Beleza, tem que virar aqui mais um pouco Eu acho que eu coloquei as rodinhas Cara, não é... Ih, cara Não é aqui? Puta merda Ah Ah, vai se fuder Deixa eu tirar a rodinha Caraca Que merda, eu não tinha visto Eles estavam mostrando essa porra no... No mapa? Acho que não Mas tá bom A gente tem que ir lá, né? Então vai demorar um pouquinho mais Mas tudo bem E galera Esse vídeo aqui não vai dar pra ser muito curto Mas fazer o que, né? Ah, caraca Ele quer que eu voe alto, mano Para com isso Deixa eu fazer aqui os meus... Meus 360 Vai bater, vai bater, vai bater Vai Bater Caralho Ai, meu Deus Bateu Ai, caraca A galera Parece que eu estou me sabotando aqui na parada Ah, ele mostra mesmo a parada Beleza Beleza Beleza, então vamos voltar A gente tem que ir para o Mackenzie Mas tá bom Agora vamos fazer certinho Não Sou... Sou mesmo doido, né? O cargo jet é agora parte do T.P. Enterprise Você com o Mackenzie? Bem-vindo as partidas aqui, Trevor Vem seguro agora Cara, eu quero muito fazer um 360 Será que eu tenho altitude? Ah, vamos lá Ih-ha Oh, como é que você poderia se dedicar a você? Ah, Ron Eu tenho a fucking Air Force em mim Eles demoram jets? Oh, tenta voar por eles, T Cara, eu tenho que bater neles Ou eu tenho que ficar mais em cima Eu não entendi O cara falou pra voar por cima Mas A minha impressão é que o jato Ele anda muito mais pra cima do que esse meu avião E pra quem não tá entendendo essas câmeras Eu tô... Tá apertando o R pra mudar Ah, não Caraca, quase que eu bati no No cara Que merda Deixa eu colocar a visão assim, galera Ah Merda Tá merda, eles vão atacar mesmo? Eagle 1, Fox 2 Eagle 2, Fox 2 Não Cacete Esse gozo está cozido, Ron Ron, 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 você me ouve? King, King, King Get out of there, boss Eu não quero perder você Controle, todos eles não são usados Isso não é para o fogo Eu estou fazendo a chute e eu estou ganhando Ok Caraca Será que dava pra eu... Pra eu ter... Destruído os jatos? Agora eu... Eu tô me perguntando isso Porque... Sei lá, parece que dava Tipo, quase encostou Mas eu não tenho certeza se, tipo... Quase encostou porque quase dava Mas não dava de verdade Ou se não Se dava mesmo E cara, aqui é o Forte Zancudo? Não Nem fudei ainda Ah Vamos tentar pousar lá Ahn... Cara, como que... Esqueci Como que eu consigo ir mais pra frente Com certeza não é assim Mas tudo bem Beleza Paraquedas Foi acionado Agora a gente tenta não morrer Deixa eu ver aqui se eu consigo... Ai, carai Deixa eu ver se eu consigo pousar aqui Aí, beleza Certinho Ih, ha Nossa Sem dano, velho Aí sim, hein E cara, aqui tem umas paradas loucas Vamos ver Ah, auto save Sempre enchendo meu saco Mas beleza Então terminou a missão Vamos ver se alguém liga Eu acho que vamos ligar agora Porque... É um rolê diferente Esse aqui Mas não tenho certeza E cara, isso aqui parece ser um... Um aeroporto Trevor Trevor Shit, você está bem? Eu vi o avião derrubar Eu sobrevivei E a armada do que não foi tão bem Então isso é algo Ah, graças a Deus O fuselado foi para a Alamo Sea Você pode ser capaz de salvá-se o hardware Com a ferramenta ou algo Ah, bom ideia Mas é que vai levar tempo Diz o Oscar Que ele não está conseguindo essas armas Ok Olha, eu tenho que perguntar Você está com o governo federal? Um agente, Sánchez, estava por aqui Dizendo que você e o Michael Tivemos de encontrar os seus governos No garagem No site de cozinha F***, eu tenho que fazer isso, ok? Mas eu estou usando eles, ok? Eles não estão usando eu Vamos fazer isso claro Não seja um herói Não seja um herói Não seja um herói Não seja um herói Mas vamos terminar aqui E... Pô, esse lugar aqui Tem no modo online Uma quest aqui, inclusive Mas... É, é um... É uma pista Mas tudo bem Mas é o seguinte Então, pô, espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Comentem, né? Deem like e tudo mais E cara, eu recebi uma mensagem aqui Ahn... Tá, o cara está enchendo o saco, beleza? Mas é o seguinte, galera Então, espero que vocês tenham gostado Deem like, deem favorito Também comentem aí E se inscrevam no canal Mas é isso aí, galera Valeu Falou